Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Recomendo vocês assistirem esse vídeo até o final. Ele tá muito pesadão, né? Há interesse do Barbudinho em derrubar o poderoso chefão, gente? Será que isso é verdade, meus amigos? A batata tá assando, é por isso que eu falo. Assista o vídeo até o final pra vocês entenderem o que está acontecendo, né? Tava muito estranho esse negócio aí, né? Tava muito estranho esse trem vazar, sim. Parece que o Barbudinho quer tirar o poderoso chefão. Será que o Barbudinho é mesmo democrático? Deixa aí seu comentário, sua opinião, deixa o seu like. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder tá dando. Essa força pra gente, eu agradeço. E se vocês acreditam que o Barbudinho tá traindo o poderoso chefão também, comenta aí. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou presença na manifestação pró-impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo na Avenida Paulista em São Paulo. O ato em defesa do Estado Democrático de Direito foi convocado pelo pastor Silas Malafaia para o próximo dia 7 de setembro. Além de Bolsonaro e Malafaia, o evento já tem as presenças confirmadas dos deputados Nicolás Ferreira e Gustavo Gayer e também do senador Magno Malta. Alexandre, quero ouvi-lo aí sobre o peso dessa manifestação que foi convocada aí para o próximo dia 7 de setembro, levando em consideração que esse super pedido de impeachment aí pretende ser entregue nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no próximo dia 9 de setembro. Ou seja, na sequência, qual o peso do povo na rua nesse momento, Alexandre? Também tá marcado para Belo Horizonte dia 25. 25 de agosto, se não me engano. E depois, no dia 7 de setembro, recolhendo assinaturas, como contou o senador Portinho, evitando assinaturas de senadores que depois vão votar, ou teriam oportunidade de votar. É a pressão popular. É uma pressão que deveria ter sido feita já há muito tempo. Porque o Augusto lembrou do inquérito do fim do mundo, que foi instituído por Dias Toffoli, quando era presidente do Supremo, que pegou o artigo 43 do regimento interno, que fala em infração criminal dentro das dependências do Supremo. Quer dizer, já começa mal. E sem ministério público, que a partir de 88, e o regimento é anterior a 88, a partir de 1988, quando surgiu a Constituição, artigo 127 e 129 da Constituição dizem que tem que ser ministério público, que tem a iniciativa da ação penal. Isso aí tá tudo errado, tudo errado desde Dias Toffoli. Ele não teve a percepção de que aquilo já tava derrogado. Não teve, né? Como magistrado. Bom, mas enfim, o problema era o mesmo. O problema é a mesma coisa. O senador Portinho, ontem lá na comissão, falou, leu o artigo 220 da Constituição, que está sendo desrespeitado como se não existisse. Ele veda todo e qualquer tipo de censura. E diz que é livre toda e qualquer manifestação do pensamento em qualquer plataforma, de qualquer forma. E nenhum tipo de censura é permitido, sequer lei que crie restrição à informação. Tá tudo sendo desrespeitado, total desrespeito. É o que ele fala. Quem tem caneta não tem a Constituição. Tá usando a caneta não tá usando a Constituição, que é essencial pro país. Desde o tempo do João Sem Terra, a Constituição limita os poderes, limita o poder do Estado, porque o Estado tá a serviço da nação. Ele não pode tirar direitos e garantias individuais, que são cláusula pétrea. E tirou durante a pandemia. O Supremo se adonou do direito de ir e vir, do direito de reunião, e submeteu esses direitos aos prefeitos. Olha, nem o Congresso atual pode mexer no artigo 5º. Só uma nova constituinte. Mas, enfim, só pra lembrar que isso vem acontecendo há muito tempo. Não é de agora. Não é agora porque a gente viu a conversa que revela um método de trabalho daquele gabinete, lá no Supremo, e era no TSE também. Então, não é de agora. Agora, é a passividade da cidadania que leva a isso, que não sabe exatamente o rumo. Como foi aquilo que Jobim falou, repetindo o que eu disse na Jovem Pan, fui afastado na mesma hora, naquele 8 de janeiro. Eu disse, olha, ficaram frustrados por tanto tempo na frente dos quartéis, e aí houve uma catarse que desbordou na Praça dos Três Poderes. O ex-presidente Supremo, Nelson Jobim, disse isso. Outro dia, exatamente isso. Então, e aí temos os presos políticos. Ora, se as pessoas são acusadas de golpe de Estado, o que é um golpe de Estado? É um crime político. Portanto, eles são presos políticos. Meu Deus, a gente ainda está perdendo tempo com coisas óbvias. Então, essa manifestação é importante. Sim, a coleta de assinaturas idem. O ex-presidente Bolsonaro deu uma declaração dizendo, olha, o objetivo sou eu, ele é o alvo principal. Durante o tempo todo, desde o dia 14 de março do primeiro ano do governo, ainda estava em dois meses e meio de governo que criou-se esse inquérito do fim do mundo, segundo o ministro Marco Aurélio, que foi que deu o nome a esse inquérito. Sem Ministério Público. Começou sob a iniciativa do Poder Judiciário, que é uma coisa que ninguém consegue ensinar isso. Como lembrou, outro dia, o ministro, o jurista Ives Gandra, que é um grande jurista brasileiro. Então, é disso que estamos falando. da necessidade de a cidadania ser ativa. É a fonte do poder. E tem que reclamar, porque a Constituição, que é a carta magna, que está sendo desacatada. Isso é essencial para a democracia. Tudo emana da Constituição. E, principalmente, a liberdade e o direito de cada cidadão expressar a sua opinião. Bom, e Jair Bolsonaro comentou a publicação a respeito da troca de mensagens entre assessores do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai acompanhar, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista à rádio 96FM de Natal no Rio Grande do Norte e fez um desabafo declarando que Alexandre de Moraes tem um problema pessoal contra ele. Acredito que nos próximos dias, talvez a partir de hoje, à tarde, amanhã, temos mais novidades ainda. Agora, o que é claro, é algo pessoal do Alexandre de Moraes com o livro. É claro. Só me enxerga, não quer. Bolsonaro declarou ainda que houve interferência do TSE nas eleições em 2022. O Maduro disse há pouco que no Brasil nenhuma sequer é auditada. Se é verdade ou não é, eu não quero sair daqui com mais um processo acima de mim. Nós temos aqui uma... Já a liberdade de expressão, até para vocês, está aí sob júdice, no mínimo. E o Lula não quer contrariar o Maduro, porque sempre foram amigos. Piotr, é triste que tem alguns assuntos interditados nesse país. A gente tem que fazer sempre um disclaimer, quando vai tratar de determinados assuntos, porque realmente a liberdade de expressão está em risco no Brasil. Paulo, olha a frase. Tem assuntos que estão interditados ainda. E por que estão interditados? Porque é bom a gente, embora muito mais gente agora, inclusive na imprensa, que costumava simplesmente se fazer de cega, a todos os abusos que acontecem, o Alexandre Garcia mencionou agora o inquérito da Sec News, inquérito aberto sem a PGR. Aliás, eu lembrei ontem aqui, a doutora Raquel Dodd chamou o Supremo, naquele momento, em 2019, de tribunal de exceção. Pesado, hein? Tribunal de exceção. E chamou de inquérito ilegal. Mas muita gente, essa gente que agora está se juntando à sensatez, precisa entender que eles também precisam se juntar a todos os outros que estavam defendendo a democracia. A de verdade, não essa discursiva, essa relativa que eles fazem. Não, não, eu estou dizendo, porque, olha, os atos do ministro que estão agora, neste momento, sob escrutínio público, dadas as revelações que a Folha está trazendo, os atos provocaram vítimas. Eu tenho pessoas no Brasil que não têm rede social, parlamentares, inclusive. Eu tenho pessoas no Brasil que têm que usar tornozeleira eletrônica. Eu tenho presos políticos, presos políticos. Eu tenho uma pessoa que morreu por falta de resposta do ministro Alexandre de Moraes a um pedido, a um entendimento da PGR em relação que ele deveria responder em liberdade. O Clérison da Cunha. Nenhum desfecho deste caso vai trazer o pai, o marido, o filho, Clérison da Cunha, para a família dele mais. Então, essas pessoas todas estão se juntando e tem também aqueles que estão dizendo, ah, isso não vai dar em nada. Vai sim. Como não? Olha para a história desse país. Muita coisa já tivemos. Muita coisa foi resolvida. Resolvida quando as pessoas se imbuíram do seu espírito de cidadania e se envolveram na questão. E muita gente está fazendo isso. Então, eu vejo aí, eu entendo que bom que essa parte da imprensa que achou normal um inquérito aberto de ofício, não um, vários inquéritos abertos de ofício, que achou normal a prisão de pessoas, pela de 17 anos, a prisão sem denúncia e manutenção da prisão agora, que foi, inclusive, apresentada a denúncia àquela moça que pintou de batom. Ela está respondendo por uma série de crimes. Imagina, ela pintou com batom. Atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Onde é que cabe isso daí? E por golpe de Estado, quer dizer, espera um pouquinho, tem um negócio no direito, chama-se consulsão. É consulsão, acho que é exatamente o nome. Se já é um golpe contra o Estado, então não pode ser abolição violenta. Uma coisa já está lá. É uma ideia do direito para evitar penas abusivas, absurdas. Neste caso, não. 17 anos. Para pessoas que não têm antecedentes criminais. sendo que um traficante pega muito menos, um homicida pega muito menos. Mas tudo isso estava acontecendo e essas pessoas estavam todas silentes. O que a Folha está mostrando agora são só diálogos que, obviamente, chamam muita atenção, porque não são nada republicanos. Interferência em laudos que o próprio ministro ia julgar. Formatação de prova de acordo com a vontade dele. Mas tudo isso estava acontecendo. As consequências estavam acontecendo. E todos ficaram silentes. Por quê? Estavam com medo do ministro? Estavam com medo da justiça? Eu posso entender que muita gente tenha ficado com medo de ser preso. Não de ser preso. Ser preso sem o devido processo legal e, claro, sem o direito à ampla defesa. Advogados, nós trouxemos aqui. Não conseguiam acesso aos autos. Isso nunca aconteceu nesse país depois da redemocratização. Então, quer dizer, se essas pessoas agora estão se juntando porque perceberam o óbvio, que bom, sejam bem-vindas. Eu não vou... Não tenho nenhuma ideia de que... Ah, por que só agora? Não, que bom que pelo menos se juntaram. Mas precisam começar a pedir nulidade de todos esses processos porque está na cara que isso foi feito fora do rito. E fora do rito gera nulidade processual. É preciso que essas pessoas se juntem e peçam, por exemplo, amnistia. Porque está tudo errado. Foi feito no foro inadequado. Foro inadequado tem jurisprudência do Supremo. Eles não anularam a condenação do Lula em Curitiba? Que permitiu, inclusive, que o presidente, ou então Lula, conseguisse ser candidato lá em 2022? Por quê? Ah, porque não foi o foro adequado. Se essas pessoas foram condenadas dentro do Supremo, estão fora do rito. Então, precisa, obviamente, tudo ser anulado. Esse é o ponto. Então, nós estamos, neste momento, por um, digamos, mais gente se juntando. Agora, se essa manifestação, as próximas, foram chamadas por essa imprensa de... Ah, os bolsonaristas estão pedindo a saída do ministro Alexandre de Moraes. Não. As pessoas que estiverem lá são brasileiros que estão pedindo a volta da democracia. Ponto. Essa é a manchete. Já facilitei a vida de vocês. Olha aqui, eu nunca respeitei, não, essas interdições ilegais, não. Nunca respeitei. Na saída, Jovem Pan, depois de dizer as cinco verdades proibidas. Nunca. Que as pessoas precisam ser auditores. Sim. Sim. eles não me... Não adianta aparecer com ameaças aí, não, porque eu não me curvo. Precisam ser auditáveis. Sim, isso será discutido. Esse é outro tema de qualquer eleição. É assim nas democracias. O Supremo precisa entender que ele está agora sob escrutínio. Ele deve explicações. O brasileiro precisa aprender que não, nenhum homem providencial vai resolver problemas por nós. As coisas não acontecem de hoje para amanhã. A luta é demorada. Agora, nós temos de avançar quando o adversário e o adversário da democracia é o Supremo também, entre outros, quando ele é obrigado a recuar. As revelações já feitas são suficientes para isso. Eles estão agindo. Eu resumo resumo as coisas com o título do artigo que eu escrevi, publiquei nesta semana na Revista Oeste. Juízes sem juízo. Eles não estão entendendo a situação. Agora, vão o quê? Vão tirar as tornozeleiras ou não? Como é que pode um homem sem culpa, entre tantos, mas além do cadáver estendido na praça, um homem sem culpa como Felipe Martins, está com tornozeleira, não pode sair de casa à noite, depois de provar que não fez nada. Ele saiu porque provou e ficou nove horas retido no presídio onde estava por imposição, exigências do diretor porque não havia tornozeleira disponível. Claro, a indústria de tornozeleira eletrônica não pode se queixar de homenagear o Alexandre de Moraes ou transformá-lo em patrono. Agora, é o seguinte, o Supremo não pode mais fazer o que vinha fazendo. Eles não são donos da verdade. Eles não podem prender indiscriminadamente. Essa manifestação popular vai mostrar de que lado o povo está. Reajam a ela. Não tem a turma do eu autorizo, o Xandão apareçam em outra manifestação. E o Senado também tem que ser pressionado. Esses senadores que não mudam de opinião diante de fatos que convencem até jornalistas aparentemente irredutíveis, que pareciam irredutíveis, esses senadores têm que ser botados na alça de mira do voto e começar a saber quem prefeitos eles apoiam. Vota em contra. nós estamos agora na contra-ofensiva e exigimos a conclusão dos inquéritos intermináveis. Nós não sabemos sequer o número de inquéritos conduzidos pela pior e mais odienta vara criminal irregular como tudo criada pelo Alexandre de Moraes. Presta bem atenção se você chegou até aqui nessa parte do vídeo aqui pessoal. Essa parte é que está interessante. A pergunta é o PT começou um processo de expurgo ao ministro Alexandre de Moraes? Eu vou repetir. O PT entrou no jogo para queimar o filme do Alexandre de Moraes para substituí-lo por outro que interessa ao PT e fingir para o sistema que está dando uma aliviada no problema de institucional brasileiro? É isso? É essa a pergunta? Tente responder. Vamos pensar com toda a calma se é isso que está acontecendo. O que representa o ministro Alexandre de Moraes para o PT? Em princípio um obstáculo. Até então o ministro tem agido na linha que interessa ao partido dos trabalhadores arrebentando com o bolsonarismo. Certo? Isso é tranquilo. Líquido e certo. Agora o ministro Alexandre é o ministro de confiança do PT? Não é. E esse é o grande ponto. O PT tem ódio daquele que colocou Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal que foi o ex-presidente Michel Temer sempre acusado de ter traído a Dilma Rousseff de ter dado o golpe na Dilma Rousseff para tomar o poder. Então o PT não perdoa isso. Mas o PT utilizou o ministro Alexandre de Moraes como linha de frente porque viu que ele era o homem ali de maior coragem do Supremo Tribunal Federal para encarar todos os desafios contra o bolsonarismo. Então a partir dos inquéritos criados pelo ministro José Dias Toffoli Alexandre de Moraes foi quem assumiu o protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Mas o Alexandre tem uma outra questão política. Ele também tem ligações muito estreitas com o vice-presidente de Lula Geraldo Alckmin. E no bastidor da Petelândia todo mundo fica com aquela historinha de que o Alckmin se a gente der bobeira ele vai tentar tomar o lugar do Lula. Certo ou errado? Ninguém sabe. Mas essa pulga fica atrás da orelha dos petistas. E eles não têm interesse em fortalecer ninguém ligado ao Geraldo Alckmin. É muito estranho mas muito estranho mesmo. Até então nunca nenhum veículo grande do consórcio de mídia deu paulada no ministro Alexandre de Moraes. E agora todo mundo está vendo. A Folha de São Paulo e os outros foram na sequência saíram arrebentando o ministro com a história de que ele teria usado o Tribunal Superior Eleitoral ou usado o poder dele no Supremo Tribunal Federal para perseguir os bolsonaristas. É isso? A história é essa? Pois é. A coisa está feia do ponto de vista político em Brasília. Então existe o interesse do PT sim em substituir Alexandre de Moraes e colocar outro do time do PT de muito mais confiança. E aí pessoal será que faz sentido isso? Eu acredito que faz um pouco. Faz um pouco. O sistema contra o sistema. Gente a história do mundo mostra que sempre foi assim. Existe olha existe trairagem dentro dos justos cara existe trairagem dentro das pessoas que estão ali buscando justiça estão buscando fazer a coisa certa existe trairagem ali dentro é só você pegar aí quem já conheceu aí como que funciona mais ou menos a criminalidade no seu bairro na sua cidade querendo derrubar o outro é já ouvi muitos relatos de um cara querer derrubar o outro dentro do sistema deles lá às vezes um arma para derrubar o outro às vezes não muitas vezes um não uns armam para derrubar uma certa pessoa que na visão deles não está fazendo a coisa do jeito certo e aí meus amigos é caixa né é caixa vamos ver se realmente é isso que está acontecendo se for já era bate faz todo sentido isso faz todo sentido porque estranhamente vazar isso né muito estranho isso aí vazar o barbudinho tem alguma coisa a ver pode ser que o barbudinho não esteja né pode ser pode ser que seja coisa realmente é do partido e o barbudinho está à parte para que o nome dele não fique sobre isso daí né então quem colocou o poderoso chefão lá foi o Michel Temer mano Michel Temer colocou nossa que sacanagem eu não tipo é que até antes do Bolsonaro ninguém conhecia política ninguém sabia nome de ministro ninguém sabia quem era ministro gente realmente hoje a gente sabe o nome de todos agora se você me perguntar qual é o elenco do meu time eu não vou saber falar para vocês qual é quem jogou na na Copa América e na seleção brasileira eu não sei gente eu não assisti eu não assisti uma partida de de Brasil na sul americana na verdade para não falar que eu não assisti cara eu assisti o segundo tempo de um jogo não me lembro qual foi nem isso eu estou me lembrando mas eu assisti o segundo tempo de um jogo da seleção brasileira na Copa América e e aí se você pergunta qual é o nome do ministro todo mundo sabe não era para ser assim mas todo mundo sabe quem é quem são o responsável por que ocupa que cargo qual inquérito tudo o povo brasileiro está muito informado hoje o dia inteiro você vai olhar os vídeos de política de direita na plataforma do youtube são centenas e milhares de visualização o povo está buscando entender o que está acontecendo está correndo atrás para ver o que está acontecendo e os deputados senadores se rendendo cara estava olhando a entrevista de um senador falando que não vai ter jeito que com o Pacheco aí não vai dar como assim cara como assim na entrevista ele falando que não vai ter jeito que não vai dar como assim não vai dar tá mal lógico que vai dar cara você não pode dar ultimato assim eu achei estranho essa entrevista que esse senador deu na revista ele já falou ele já meio que falou não vai dar com o Pacheco lógico que dá porque filho política é igual futebol o jogo só termina quando acaba enquanto não der o apito final não acabou ainda há chance ainda há esperança as coisas podem acontecer na na presidenta lá aconteceu ninguém esperava que aconteceu deu uma reviravolta bum explodiu tudo né a vaza jato mesmo ninguém esperava que tomaria os rumos que tomou de repente tava lá o policial japonês prendendo todo mundo lá aí veio a o barbudinho sendo julgado o barbudinho foi preso o barbudinho foi parar na cadeia passou quinhentos e poucos dias mais de um ano guardado né mais de um ano o barbudinho passou guardado então meus amigos faz todo sentido vamos acreditar que vai dar certo Kamala Harris diz que já usou pamonha e que vai legalizar se eleita ai 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 Lula quer colocar panos quentes em crise entre congresso e ST panos quentes quer dizer o que pessoal eu meio que não sei o que quer dizer panos quentes né será que é panos quentes o que é panos quentes será que é colocar fogo na fogueira mas Lula não cita ditadura ao falar sobre a Veneza né e diz que país vive sob um regime desagradável hum 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 é complicado né Câmara e Senado solicitam a OSTF que suspenda a decisão de Dino que bloqueou o pagamento de emendas fica ai campada de ajoelhados fica ai deixa os caras fazerem o que eles querem não legisla não fica ai deixa tudo acontecer assim ajoelhados ajoelhados ajoelhados